Oi pessoal, agora é sábado, não sei que hora eu vou postar esse vídeo, enfim, sábado, dia 23, infelizmente, acabou de acontecer, Deus evitou um grande acidente pra mim aqui, ó, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, minha carreta deu um L, e eu vim deslizando tudo, não dá pra ter a proporção do que tem lá embaixo, tamanho é o precipício aqui, aqui, essa ponte aqui, como é que é o nome? Ponte do Rio Tega, lá em cima tem a Volvo e a Scania, a carreta parou onde Deus quis que ela parasse, né, porque isso aí é a prova real que Deus existe, um grande livramento, e a gente tá sempre na estrada, a todo tempo, pode acontecer coisas com a gente aí a todo momento, e o livramento que eu tive agora aqui é... é muito grande, muito grande mesmo, gente, olha aqui onde eu parei, aqui é um mato muito alto, né, João? João do céu, João, eu ia morrer, João Oh, dá pra ver o caminhão deslizou lá, deslizou lá e parou, parou onde Deus permitiu que ele parasse aí, Deus provando o seu milagre, gente, mas tá tudo bem comigo, graças a Deus, não, fiquei firme ali no, na fé de Deus mesmo, que é essa que livra a gente de todos os males.